Bom dia pessoal, boa tarde ou boa noite Mais um dia na feira de boda E o manhã do Pernambu Fica até as quinta-feiras de manhãzinha Eu ia agradecer a Ben Jailson Eu ia agradecer A Maria José e a Ben Linaldo Os três que estão ajudando aí Eu ia deixar um forte abraço também A Soutota, a Thales E a Thaís, sempre estão ajudando aí Sempre agradecendo A dar um de vocês ver mais ajudando no dia Seguir a pesquisa aí da ovelhada aí Pessoal, para vocês saberem dos preços aí Um bicho gordo Você entra aqui na feira de boda Toda sinta-feira de manhãzinha Deixa eu continuar aí Mostrando para vocês aqui Onde está a sua vejadinha, meu pedrão? Esse daí não é meu não Esse daí é teu não, né? Não sei que ele já foi comprado E me deixou aqui fora para negociar E essa, a partir de ontem aí A 350, pessoal Toda grau dando 350 reais aí, boa Boa de primeira feira hoje tem Está mal aumentado aí Bastante animais, né? Sempre estou agradecendo a vocês, pessoal O mestruvido A Ben Jair A Mara e José A Ben Linaldo Tem mais ajudando Então, a vejada gorda E essa gorda? A partir de 100 reais Na base, um bicho desse De 20 para frente, né? De 20 para sempre, pessoal A partir de 100 reais Você já compra É bicho gordo, né? E se você chegar e comprar no peso Tu vende? Como é? No peso? No hígado A 25 reais o hígado No peso A 25 reais, pessoal O hígado do ar negro, né? E esse grande É teu? Onde tem esse grande? 1.200 Esse grande Na base E o bicho desse dá? 40 40 E aí, pessoal Pediu 1.200 reais aí A pedida Mas tem um preço Para negociar ainda Você chegando E você vai negociar O menino Ih, ó Que rapaz É só você chegar Para negociar, pessoal O menino já está Esquilhando aí Tem uma vejada boa Também O menino já está Selecionando aí Para entrar ali Aí o menino Vem e está negociando Aí já o O trago está Negociando aí A vejada boa Toda Boa de engorda Toda graúda, né? Toda graúda Deixa eu Deixa eu perguntar Para esse aqui Eu não vou atrapalhar Negociar ainda Abre Abre 380 380 380 A pedida Tem um preço Para negociar ainda A pedida E aí, meu patrão Deixa eu ver A vejadinha Do menino Ele está negociando Não vou atrapalhar Aí, não Bora, meu patrão E aí, meu irmão Onde está a vejadinha, meu patrão? Hã? Onde está aí, meu patrão? Porque 300 280 280 já tem A partir de 200 E essa aí é a 300 A pedida A pedida Mas tem o preço Para negociar A 300 Mas tem a pedida Para negociar É a pedida Se chama Você vai negociar Ele pede Você negocia O ele, né? É um acidente Também É um acidente Também Do mesmo rebanho Do mesmo rebanho É Você foi O menino Acidentou E o boi Pegou o menino Foi esse boi A ponta do boi Acidentou o menino Na filha do Do gado Tem mais bastante cuidado Bastante cuidado Cuidado Deixa eu seguir aí Amigo Valma Bora, Valma A partir de 200 A partir de 200 E aí, Natal Comprar uns bichinhos aí, meu filho Comprar umas carneirinhas aqui Para recriar Está devagar Está devagar Estou mandando ele tirar um negócio Após dar para pagar o feto aí Se ele tirar Negocia Negocia, é verdade Mas vai dar certo Vai dar certo aí Ele está negociando aí Vai dar certo Se Deus quiser A partir de 200 reais A partir de 200 Você já compra Veja aí O amigo Valma E agora tem uns bode dele Também Vou filmar os bode dele Também Para mostrar para vocês E esses bode Valma É a mesma coisa A partir de 250 Os bode a partir de 250 Os bode a partir de 250 O amigo Valma A partir de 250 Você chegar ou você vai negociar Boa Boa de 250 Você chegar ou você vai negociar A partir de 250 É o doido que ele tem que trabalhar A negadinho também É o velho que chegou lá Bom dia, meu patrão Bom dia, meu velho A partir de... Onde é essa goiada sua? A partir de 230 230, né? 230 Eu já comprei aqui, pessoal Tem bode, tem um veia A partir de 230 É só você chegar para negociar Negociar Ele sempre está negociando Vendendo bicho aí Valeu, obrigado Deixa eu mostrar para você Tem um bordão grandão Chegou, ó Deixa eu prontar o preço Esse pai cheguei Tá pedindo... Onde, meu patrão? Esse pai cheguei? Onde é que eu escutava com ele? 700 700 reais Boa 700 vendido Boa, boa mesmo 700 reais aí Boa, é aí Para reprodução Então, está bem apagadinha aí Deixa eu prontar o preço A bem apagadinha é um menino Aí, a goiada Primeira de luxo Deixa eu... Siga aí, pessoal Deixa eu seguir Segui, eu vou... Continuar na frita aí Deixa eu pegar o... O preço e dormir aí Boa, batrão Bom dia, tudo bom, né? Pegadinha, o gosto aí, ó Toda o bicho gordo aqui, ó Vamos tirar o prevencinho Não tem ninguém aqui Chega o menino aqui, ó Boa, João Não dá sobregadinha, João? Todo preço A partir de 150, né? A partir de 150, né? Tudo gordinho, pessoal Tudo gordinho A partir de 150 para 100 Então, os bichos grandes, não Tem 250, 300, 400 O maior, nesse bichão Tá deitado aí, ó É a partir Se você chegar, você vai negociar Seguei um amigo Dedeu aí Vai formar o preço Ele tá negociando aí Deixa ele... Tem uns bodinha Uns oveia Os bodinha... O preço aí O amigo Dedeu aí, ó Aí tem também aqui, ó Deixa ele ver aí Informar o preço pra vocês aí Informar o preço pra vocês Os animais aqui Boa, Dedeu? Deixa ele ver Tá no telefone O meu vai dizer Que isso é certinho Porque hoje tá bem Movimentado Chega do bode aqui De Guimarães, Pernambuco Toda quinta-feira de manhãzinha Não tá sobregadinha, Dedeu? A partir de 150, entendeu? A partir de 150, pessoal O que a gente tá negociando E tem uns bodas ali também Uns bodas É, os bodas, entendeu? A partir de 100 reais, pessoal Neninha aqui, ó Tirei a vontade pra gente ver aí A partir de 100 reais Ele tá deitado Não tá vindo Deixa eu ver Deixa eu ver Tem uma prova Aí tem bicho bom assim também, pessoal Macega Bicho gordo, né? Bicho gordo Mas não sei Tem um dia negociou esses bichos aí Vendeu, meu patrono, esses animais? Foi comprado aí Foi comprado, né? Foi comprado, né? É bom Bonde primiga, né? É isso aí, pessoal Vou encerrar aí Vou agradecer a cada um de vocês aí Até a próxima semana aí Se Deus quiser Deixa um forte abraço A cada um de vocês Olha, pessoal Meu Deus